A gente vai falando agora sobre um trabalho, gente, de sanitização que tem sido realizado nas unidades de saúde aqui da cidade, porque houve um aumento muito grande de pessoas procurando os postos de saúde, muitas dessas pessoas com sintomas da Covid ou com a Covid, por conta disso é que esse trabalho tem sido realizado para evitar a propagação ainda mais do vírus. A Daiane Oliveira tem as informações para a gente. Esta semana a Prefeitura, juntamente com a terceira bateria de artilharia antiaérea aqui do município, que é do Exército Brasileiro, fecharam uma parceria para a sanitização das unidades de saúde pública aqui do município. Quem vai falar um pouquinho mais a respeito é o assessor de gestão e saúde aqui do município, o Afrânio. Afrânio, olá, muito obrigada por conceder essa entrevista. Explica um pouquinho para nós como que está funcionando esta sanitização. Sim. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar divulgando. Agradecer também a terceira bateria antiaérea, na pessoa do Capitão Rovian, que tem feito o contato com a gente para disponibilizar esse serviço. Bom, a sanitização, na verdade, ela está sendo feita desde o ano passado, no início da pandemia. Ela foi iniciada com o nosso pessoal da infraestrutura, do Departamento de Obras, que fazia, em parceria com o Departamento de Endemias. Esse ano a gente começou novamente a fazer, de acordo com o aumento da demanda de atendimentos, que a gente percebeu um alto fluxo de pessoas que estavam procurando suspeitas de Covid, com sinais positivos de Covid. E a gente verificou essa necessidade de fazer essa sanitização do ambiente, para que a gente possa reduzir os níveis de contaminação e transmissão. Afrânio, quais as unidades que já receberam, o Hospital Auxiliadora, você comentou um pouquinho antes, que já recebeu esta desinfecção? Qual a programação? Isso, o Hospital Auxiliadora iniciou, foi a primeira unidade aqui que nós tivemos a sanitização. A UPA também já foi realizada, a gente sempre priorizou pelos locais de mais fluxo. E agora vamos iniciar as unidades de saúde que são referência para o atendimento à Covid, que são as unidades de atenção básica. A gente fez hoje em São Carlos, na semana que vem vai iniciar os outros, de acordo com o fluxo de atendimento que a gente verifica também no dia a dia. Dentro desta programação, a ideia é retomar uma vez à semana as unidades com o maior fluxo. Qual a duração deste programa? Isso, a ideia é uma vez por semana, de acordo com a nossa necessidade, aliando também com a disponibilização do serviço, porque a gente tem que entender que é uma estrutura que é sendo disponibilizada com o pessoal, com equipamentos. E a gente verificou que uma vez por semana, inicialmente, seria necessário e suficiente para nos atender. A durabilidade desse serviço, a gente vai analisar no dia a dia, semanalmente, ver como está o fluxo de atendimento nessas unidades. Conforme for reduzindo, a gente vai tirando de uma unidade e transferindo para outra. Isso vai ser uma ideia, uma solução que vai se alternar de acordo com a necessidade. E essa análise vai surgir também de acordo com os dados do Boletim Epidemiológico? Exatamente, de acordo com os dados do Boletim, de acordo com as reuniões também do grupo condutor, de acordo com o que a gente for verificando na evolução dos casos. Afrano, muito obrigada pela sua entrevista. Então, estão aí as informações a respeito da sanitização, a desinfecção das unidades com maior fluxo de pessoas, de aglomeração, conforme a necessidade de procura. E o município está aí atento, juntamente com o Exército Brasileiro, às medidas de segurança que a população necessita neste momento.